África, África, morra na fé Vamos para viverpés África, morra na fé Meme si le ciel tombe, luton pour la paix Kon jamu Afrika, mom lai nyan Mane jamu Afrika, moi isu nyo na dange Afrika, Afrika Afrika, Afrika Meme si le ciel tombe, luton pour la paix Yomi ne grabe d'ibra, ou mandy l'ome, mame lai nyan Aclo vomanda am, aclo vomantimel, gulfaté afrika Nisi ou ailleurs, la paix crie du bonheur Même si le ciel pleurait, luton pour nos frères Conjamu Afrika Momlainyan Mandejamu Afrika Moi sonyuna tangé Afrika 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 A primeira vez, o senhor é o dia deve ser O senhor é um convidado O senhor já trocou-se em Rwanda Afrika O senhor já trocou-se em Burundi O senhor já trocou-se em Casamas Mas eu simplesmente me posso... Afrika Afrika África África